E agora eu vou falar do Bruno Henrique, aquele caso que ele foi parado no Rio de Janeiro numa blitz da lei seca, se recusou a fazer o exame do bafômito, levou multa, foi apresentar uma CNH do outro patamar, do outro mundo, resumindo, é falsa a CNH de Bruno Henrique. E agora, Bruno Henrique, que cara você vai chegar para uma sociedade e dizer o porquê você está usando uma CNH falsa, uma Carteira Nacional de Habilitação Falsa? Ah, ligar que não sabia? Ah, lógico, os advogados vão começar a traçar um plano para encobrir isso aí, né? Advogado dele, a primeira coisa que vai dizer é que ele é o mais santo de todos, como já apareceu, né? Dizendo, né? Todo mundo tem direito de advogado, né? Tanto o santinho quanto o malandrão, né? Advogado tem para gente boa e para bandido também, né? Então para bandido tem que ter advogado também, a lei permite isso. E para quem não é bandido também, ok? Bom, então o Bruno Henrique ficou hoje à tarde na delegacia prestando depoimento por cerca de três horas aí sobre a Carteira Falsa. Carteira Doutor Patamar, ninguém segura aí a turma aí no Flamengo. Bruno Henrique aí, ó, fazendo história aí, né? Ah, vai ter gente que vai dizer que aí ele é um tadinho, ele é uma vítima da sociedade. Ah, que vítima da sociedade. Isso é um cara, é um cara de pau, ele sabe o que que fez. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, aquele caso que tá rolando aí, né? Ele sabe o que fez. Aí vem com essa cara lavada, de cara, aqueles olhos meio espribuchados assim, de outro patamar e dizer que, ah, bem, ele prestou, ele, o atacante apresentou um documento numa blitz no mês passado e ele não falou com a imprensa após o depoimento. Vai falar o quê? Falar o quê? Se ele não tivesse nada, ele falava, ele não falou, primeiro que instrução do advogado, né? Fica com a boca calada que M, quanto mais mexe, mais fede, né? O advogado, claro, fazendo a parte dele, né? Diz que ele apresentou o documento de boa fé. Boa fé, de boa fé, o inferno tá cheio de gente. Prisão, cadeia, tá cheio de gente e tá cheio de gente morrendo por boa fé, viu? Bem, Bruno Henrique deixou a 16ª delegacia da... Ah, me divirto com isso, né? Mas aqui é Brasil, isso não vai dar em nada, né? Talvez se fosse no Paraguai, já estava preso, né? O Ronaldinho Gaúcho tá preso até agora lá por causa do documento falso. Mas aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. Ele tá em outro patamar, Flamengo e tal, né? Cadê a justiça? A justiça tem que ser pra todos. Mas a justiça de trânsito é muito branda no nosso Brasil, né? Eu mesmo não conheço ninguém preso porque... A Tupelou e matou, porque é isso. Ah, é transformado em cesta básica. Dinheirinho rola aí por baixo dos panos aí. Bem, ele prestou o depoimento na 16ª DP da Barra da Tijuca, nesta quinta-feira, né? Após o episódio que aconteceu com ele da blitz e a carteira falsa, né? Bem, segundo o laudo pelos peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, né? Atestou que a cédula e o número da carteira de habilitação do jogador foram forjados. É uma maneira de dizer que é falso, né? Ou seja, trambicado, trambiqueiro, trambiqueiro no Flamengo, olha aí, trambiqueiro, né? Ah, não vem me dizer que ele não sabia, que ele pede pra despachante tirar porque jogador não tem tempo e tal. E é despachante que vai fazer exame de direção, que vai lá assinar e pega a carteira. Ah, me põe pra vocês também. É um tipo de torcedor ou de gente que quer tapar o sol com a peneira e não quer ver a realidade. É por isso que acontecem essas coisas. Enquanto passa a mão na cabeça, isso vai acontecer no nosso Brasil. Bem, ele se dá saída e não fala com o jornalista. Fala o quê? Fala o quê? Tudo errado? Tudo errado? O advogado falou rapidamente o seguinte. O Bruno Henrique apresentou a carteira de boa fé. Os detalhes da investigação não podemos dar no momento. Disse o advogado, um tal de Ricardo Pieri. Pra mim, e nada é a mesma coisa, né? Bem, de acordo com a defesa, a perícia ainda não foi acrescentada a essa investigação. Mas já disse que o documento é falso, né? Bem, ele disse que sobre essa comprovação da falsidade do documento, as investigações estão prosseguindo pra agora ter que saber quem falsificou, por quê. O Bruno Henrique dizer que é o mais cedo da história? Pelo contrário. Ele deve ser o pivô central. Porque se teve uma carteira falsa, teve quem pediu. E quem pediu foi ele, no nome dele. Essa é a realidade, gente. Não poder passar a mão na cabeça. Ou caiu do céu uma carteira de motorista. E olha aí. Tem gente que tá tentando girar a carteira de motorista. Até hoje não consegue. Aí caiu uma carteira na mão. Oh, que benção carteirão de otopatamar na minha mão. Ele só viu assim, meio trouxa, assim. Ah, peraí. Ele é o principal responsável. Porque caso ele, Bruno Henrique, se não fosse pessoas tipo o caráter dele, não teria pessoas fazendo o que está fazendo. Mas como tem gente com caráter, tipo do Bruno Henrique, né? Querendo as coisas meio que crefenca, né? Na mão leve, na gaiatice, na gatunagem. Aí tem as pessoas que se aproveitam disso. Cobram caro pra ter acesso e o de te pegar na mão o que você quer. Todo mundo sabe. Se você quer identidade falsa, você consegue carteira de motorista falsa, passaporte falso. Paga-se caro. Mas cuidado. Pode te pegarem também, né? É, tá aí, né? E ainda mais. Ainda tem fã em porta de delegacia pra tirar foto com um camarada desse, né? Ah, me pompe também, né? É uma torcida que parece que tem cocô na cabeça, né? Fazer isso. Camarada lá sendo acusado, preso, que de santo, ele não tem nada, ok? Não tem nada. Tá andando com documento falso e ele sabia que era falso. Ainda tem torcedor que ele tinha uma foto com o Bruno Henrique. É meu ídolo, meu ídolo. É ídolo, vai ser ídolo lá na cela número 38 lá do Bangu 3 aí, né? É, o negócio tá bom pro Brasil, né? Ronadinho Gaúcho, Bruno Henrique. Vamos ver quem vai aparecer mais nessa lista aí, né? Bem, a notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.